Eu sou a presidência da SESP muito porque, primeiro, eu tenho um carinho muito especial com o Rio de Janeiro, eu me chamo de Amelioca por causa disso. Amelioca é sensacional, adorei. E eu quero deixar um legado para o Rio de Janeiro. Oi pessoal, eu sou a Daniela Mantovanelli, estou no Blockchain Rio Festival e mais um Talks com o Dani. E hoje eu tenho uma satisfação enorme de receber o meu amigo, Robert Johnson. Vocês não têm noção do que vai ser esse Talks de hoje, porque pensa num cara internacional. Pensa num cara que só não teve algumas nacionalidades porque ele não quis. Vou deixar a palavra contigo, se apresenta e fala o porquê do seu propósito. Então, você já falou meu nome, Robert Johnson. A gente tem aí, chega um momento da vida da gente que a gente se pergunta o que a gente gostaria de se lembrar do porquê quando a gente não estiver mais aqui. E aí, olhando para trás, olhando o meu berço e entendendo como é que esse berço influenciou a pessoa que eu sou hoje, eu percebi que eu tinha uma oportunidade muito grande de ajudar as pessoas a entenderem como calibrar o seu mindset para a execução daquilo que quiserem o adjetivar e alcançar. Eu tive sorte, né? Às vezes a minha sorte, que juízo. E eu nasci dentro de um contexto já extremamente internacional, né? Avós paternos, avós paternos, meus pais, seis nacionalidades diferentes. Eu fui fabricado no Japão, nascido nos Estados Unidos, acreditado na França e criado no Brasil. As pessoas que perguntam... Quantos idiomas você fala? Eu falo quatro. Quatro idiomas, né? Quatro não, eu falo poucos. Eu fiquei até tímida agora, porque eu achava que eu era foliglota, mas eu não sou não, ele é. Não, não, eu também não acho que não seja não, porque minha mãe falava sete, meu avô falava nove. Mas meu avô é diplomata, então teve esse contexto, né? E eu sempre quis, eu sou uma pessoa focada que eu chamo people person. Eu sempre, que eu enfoquei o grande nas pessoas. Sinto. E eu entendi que eu tinha uma maneira de compartilhar toda essa visão muito cultural que eu tenho e fazer isso a favor das pessoas e os projetos de vida que elas têm. E daí eu virei até uma aceleradora de startups, né? Que é pegar as pessoas mais jovens iniciando uma jornada empresarial e como é que elas conseguem chegar no patamar que elas querem, né? E no final dos dias, tem uma frase, né? O maior americano é o Vale de Silício, que é uma melhor sorte que juízo novamente, né? Porque o Vale hoje é um epicentro mundial da inovação. Sim. E o que tem de mais especial no Vale não é tudo que aconteceu e que faz elas ser esse centro de inovação, mas é o mindset das pessoas. Sim. É um mindset voltado muito objetivo para a execução e um mindset que não tem medo de compartilhar uma formação de vários atributos da jornada que as pessoas têm. E a cultura, o ambiente cultural no qual ela foi criada. E o ambiente cultural brasileiro, ele é muito voltado à energia para o relacionamento. Sim. Eu até digo agora, pega 10 empresários, bota numa sala e pergunta para ele, olha, o que é a primeira coisa que você faz ao acordar de manhã para me relacionar com a atos? E eu aposto um almoço com você, Dani, em qualquer lugar que você quiser, aqui dos 10, 7 vão responder. Eu penso em quem eu preciso falar. Porque o mercado brasileiro predica que você invista a sua energia no general cinema. Sim. É o networking. É. É o networking de alto impacto, de alto valor. É, mas e o que acontece? Quando você faz essa mesma pergunta para 10 empresários nos Estados Unidos, a primeira coisa que ele pensa ao acordar, quer melhorar um negócio dele? Sim. Como é que eu barco em concorrente? É diferente. É um mindset de inovação. É um mindset de inovação. É de inovação focado em resultado. É. Em produção de resultado. Exatamente. Porque se ele não bate no concorrente, ele não vai alcançar o concorrente, nem superar esse concorrente, porque são vários competidores que tem no mercado. E aí, pegando esse veio, eu quero falar para quem está ouvindo a gente, para quem vai ouvir sobre como, mais para cá, sobre como que é a nossa conexão e como que essa conexão aconteceu e o que nós temos em comum. Nós temos em comum a ABMEN, que é a Associação Brasileira de Mentores de Negócio. A Associação Brasileira de Mentores de Negócio, ela reúne uma diversidade incrível de profissionais que são extremamente polivalentes. Nós temos mentores de todo tipo de nichos de mercado. E eu e o Johnson estamos dividindo algumas cadeiras executivas dentro da ABMEN. Por isso que isso nos conecta também. No final do dia, você acaba se perguntando, como é que eu consigo contribuir para que as pessoas possam ter uma oportunidade de tanto quanto a gente tem? Sim. E a mentoria, ela tem esse aspecto, é um momento de give back. Give back. Eu digo o seguinte, eu sei que o meu impacto, terosamente, é o tamanho de um grão de areia na Praia do Ipanema. É pequenininho assim, vamos combinar, né? Na Praia do Ipanema tem trilhões de grãos de areia. Sim, trilhões de grãos. Mas, cara, eu vou brigar sempre para que o meu pequeno grão brilhe, porque se ele brilhar, ele vai refletir em mais de mil grãos. É isso. E aí eu já multipliquei. E aí é o legado que fica. Então, a ABMEN é uma trilha de legado, né? Como a gente também faz isso dentro da NBA, que é a Amprotec americana, o fato de a gente ter criado uma trilha de capacitação de mentoria para a Startup, chamada Mentor Ranks, que está lançada pela ABMEN, também é uma trilha para que a gente possa compartilhar essa visão, que não é que essa é a melhor ou é a mais acertada. É uma delas, né? Que a gente tem que mostrar que dá certo. E é uma trilha que é voltada muito para a execução. Muito para a execução. Aquilo que você determina que vai fazer, não é que eu lhe respeite. É que eu fui lá na linha de frente e executei. E aprendi com os erros para que na próxima trilha eu fizesse melhor. E é assim que foi construído. E o Mentor Ranks é construído assim. Eu fiz que nem uma Startup. Eu desci para o Brasil, fiz 15 cidades para o ABMEN, aprendi, voltei para o Estadio Livre, que o meu conselho consultivo. E aí eles, olha, fizeram um ping pong, eu ajusto aqui, ajusto ali. Voltei novamente para validar a hipótese, que nem Startup. Certo? 15 cidades, né? Até que consolidei uma trilha que realmente estava dando ressonância em todas as pessoas que estavam participando. Então, hoje a gente tem uma coisa bem consolidada dessa comparação. É uma trilha com um método, que foi validado pela experimentação feita aqui no Brasil, que você levou para fora. É, é. Na verdade, é uma conjugação que eu levei para fora, trouxe para dentro. O importante é que eu consegui criar uma trilha a partir da prática, validada depois pela experimentação e, eventualmente, ela conseguir ser uma trilha que seja cancelada, como sendo uma trilha que vale a pena perseguir. E aí eu estou com mais uma delha de areia que brilha. Então, estica isso. Eu gostei da... Eu capto algumas palavras, né? Você falou ressonância. Sim. Porque ressonância é tudo que amplifica o impacto. Sim. Né? A ressonância magnética, o que é? Ela, na verdade, vai trazer para fora e vai o que está dentro. Então, eu amo me apegar a palavras e o que elas representam. A ressonância é um bom ponto de partida. Ah, estão batendo palmas pela gente. A ressonância é um bom ponto de partida para a gente falar sobre a ocupação de várias cadeiras e cumprir vários papéis para poder deixar o legado. Você concorda com isso? Eu concordo. Porque se eu e você não estivéssemos, por exemplo, apesar de algumas pessoas olharem e falarem assim, nossa, mas como que eles conseguem ocupar tantos papéis assim? Como que a Dani consegue ser uma palestrante hoje reconhecida no mercado? Como que a Dani consegue ocupar posições como executiva, como conselheira constitutiva? Como que ela consegue mentorar empresas? Como que o Jansen, com toda a bagagem que ele tem, consegue transitar entre vários universos, entre o brasileiro, o americano, outras comunidades e vestir vários chapéus. E eu gostaria que você falasse com essa bagagem tua, que nem se compara com a minha, qual é o grande lance? Como que a gente consegue entregar o valor sem perder a nossa essência? Porque nós temos uma essência, temos um propósito de vida e queremos deixar um legado. Como que a gente consegue cumprir todas essas missões sem se perder pelo meio do caminho e ir entregando algo de relevante e de alto impacto? Olha, eu vou dizer para você que não é que a gente não se perde o meio do caminho, não. A gente se perde, às vezes, sim. O problema é que a gente vai buscar... É desafiador. É, a gente vai, deixa, retomar o caminho, né? Sim. É complexo, né? E o que eu sempre busquei é como é que eu consigo encontrar trilhas que eu tenho um maior posagem de impacto, né? Então, a minha presidência hoje, eu não sou presidente, estou presidente da SESC. É, a gente nunca é, nós estamos. Estamos, é, exatamente. Então, eu estou presidente lá, que eu resolvi assumir a presidência da SESC, muito porque, primeiro, eu tenho um carinho muito especial com o Rio de Janeiro, eu me chamo de Amelioca por causa da SESC. Amelioca é sensacional, adorei. E eu quero deixar um legado para o Rio de Janeiro. Tanto que eu estou agora, acabei de fazer uma ligação para Malásia, que eu estou trazendo o principal evento de tecnologia mundial, chamado WCIT, World Congress of Information Technology, hoje, e estou brigando para trazê-lo para o Rio de Janeiro em 2025. Maravilhoso. Conte comigo. E a SESC para o Rio de Janeiro, a SESC, ela foi criada no Rio de Janeiro, em 76, muito na afeição de que é a essência hoje do mundo que a gente visa, que é a essência do colaborativismo, a essência da força coletiva. E lá atrás, a SESC foi criada por causa disso. Há uns 50 pequenas empresas que precisavam competir, um grande gigante chamado governo, IBGE, começou a competir com eles. Eles se juntaram para poder criar uma força também única de coletivos para poder atuar. Que fosse, que tivesse mais voz ativa do que um sindicato. É, por exemplo. Se tivesse mais representatividade, que não somente fosse na hora do pay, I have to pay you, então eu vou procurar o sindicato. Não, não é isso. É muito mais do que isso. É a entidade empresarial, é a entidade que está voltada. Eu digo que uma entidade empresarial como a SESC tem dois jeitos de atuação. Um é institucional, é defender o setor das diversas pautas legislativas, seja municipal, estadual ou federal. Maravilhoso. Maravilhoso, é prosperidade. É foco na prosperidade. Porque se eu focar a prosperidade dos associados, isso cria marolas positivas e efeito dominó no mercado. Aí cria ressonância. Cria ressonância. E multiplica os pães também. Multiplica muito. Eu adoro isso. Porque como cristã que sou, essa parábola é sensacional. Porque na verdade não é uma parábola. Ela aconteceu. E aí eu entro numa questão que é o Give Me First. Porque tem a ver com isso. Isso que a gente está fazendo aqui agora, o Talks com Dan, que é um podcast que eu criei justamente para poder entregar conteúdo relevante, não só quando eu estou em eventos, não só quando eu estou participando de qualquer situação pública onde eu estou em exposição, mas justamente porque eu quero trazer a relevância do que nós carregamos para quem nos assiste, para quem nos ouve e ver que é possível. ver que é possível trilhar uma jornada parecida com a nossa, não como a nossa, que nós carregamos os DNAs. E cada profissional tem que se identificar no seu DNA, no centro do seu propósito, porque senão ele não consegue avançar. E aí quando a gente fala de propósito e do Give First, são as mentorias, que é toda rede de colaboração, o que você acha que falta dentro do nosso ecossistema, comparando com outros, para que nós possamos ter realmente um mindset que eles tem lá no Vale do Silício? O que falta, Jansen? Eu acho que a gente está conseguindo aos pontos mudar um pouco esse mindset que precisa ser ligado. Mas se a gente for pegar a história, e eu gosto muito de editar a história do passado, para entender o nosso presente e poder olhar para o futuro. Nossa história, da maneira que nós estamos construídos, a sociedade, especialmente a carioca, inclusive, ela não favoreceu o colaborativismo. Não. Eu, pessoalmente, olhando para a história, tenho um momento na história do Rio de Janeiro, do Brasil em geral, que é marcante para formar a sociedade que a gente conhece hoje. Eu defendo uma tese que comportamentos coletivos que se repetem por gerações, viram desde a arte cultural. E aí eu vou dizer para você... E você bate na... Na repetição. E o primeiro momento, assim, de grande impacto na sociedade brasileira, que é carioca, foi a chegada da corte portuguesa em 1878. O Napoleão estava para invadir a Príncia Ibérica, e o João sempre, opa, eu vou embora. Já foi um marco ali. Pois é, mas o que acontece? Quando a corte vem para cá, a corte, naturalmente, ela tem na sua essência o privilegiamento das relações individuais, e não coletivas colaborativas. Então, imagina que lá, em 1908, eu quero pedir o favor lá para o Barão, eu não vou colaborar com a Tânia, eu vou mudar uma rastrana para chegar primeiro. Deu só com o Barão. E isso se repetiu, e nem se repete muito. Eu digo que o principal desafio da nossa sociedade carioca é parar de morrer a pouco. Eu tenho uma ideia, lá no Vale, eu vou afinar para todo mundo, eu quero contar para todo mundo. Aqui tem todo mundo, não. É bem, eu falo que ela vai mexer. Então, esse Give First é justamente a um onde as pessoas entendem que, olha, eu entrando e mostrando o que eu sou capaz de fazer, eu vou construir a minha reputação e dizer como eu sou. As pessoas me perguntam muito, é, pô, eu estou indo lá para o Vale, como é que eu faço para me dar bem? Mas primeiro, tira essa pergunta. É, porque não é sobre isso. E aí é a segunda resposta de toda a lei, ninguém gosta de ouvir. Arruma um trabalho voluntário. Eles pegam muito. Pô, porra, porra, não quer dinheiro, assim. Ao contrário. Merda trabalho. Você primeiro vai mostrar quem você é. Aqui que você é feito, que você está pronto para colaborar. Que tipo de ser humano você é. Pois é. Então, tem uma passagem que eu gosto muito, tem um filme desanimado, o Walt Disney, foi fantasia, em 1948. Nós duas não estávamos aqui ainda. Não, certamente não estávamos. É, eu também não estava ainda não. Mas aí tem uma passagem, que é uma baleia, quando atrás de um cardume de peixinhos pequenos. Aí o cardume se esconde debaixo de uma pedra. Mas a baleia fica ali. Isso é bom, né? Isso aí. Deve ser ela que é o cardume. Até que um peixinho mais inteligente. Bem, galera. Gente, vem sair debaixo dessa pedra. E ficar debaixo da baleia. Essa afirmação, um tal caio na baleia, ela vai achar que a gente chama baleia também e não vai comer a gente. E aí é interessante que agora recentemente, aqui no Rio, o Cesar de Rio de Janeiro promoveu um painel sobre como é que o associativismo, ele tem uma força muito grande para ajudar o empreendedorismo. E um rapaz que ouviu tudo o que a gente falou e eu contei essa história da baleia. Eu quero fazer uma pergunta para o painel. Como é que eu ganho com isso? É interessante. É, eu falei, olha... Porque é sempre o que eu ganho primeiro, mas não o que eu dou primeiro. É, pois não. O que eu dou primeiro. Olha, eu falei, você não quer ser baleia primeiro, você tem que ser peixinho primeiro. É, é isso aí. O que você está trazendo para a comunidade que tem valor? É isso aí. O que você entrega? Pois é. Eu participo de alguns grupos de investidores anjos lá no Vale. Um em especial é o San Helene. E a primeira coisa que me perguntam, o que você vai trazer para um outro rapaz... Como você vai colaborar com o que você tem, com o que você carrega? Tem uma aceleradora chamada Runway, também lá no prédio da Twitter, que é de um chinês, Andy Chang. E se deu bem, ficou muito bem na foto, depois a gente vendeu o aplicativo deles. Ele construiu essa aceleradora, você só entra depois de comprovar o que você vai contribuir para a comunidade. Mas, olha, eles estão certos, Jansen. Porque se a gente for pensar, como fazendo um mindset agora, trazendo um pouco para a realidade onde eu tenho transitado, o mundo onde eu tenho atuado como executivo, se a gente olha para o formato comunidade, a comunidade, ela caminha junto para um propósito comum e ela primeiro entrega. Porque ela experimenta, ela testa, né? As startups e fintechs fazem isso, ou seja, cada um tem que dar o seu melhor, tem que entregar primeiro o que tem dentro de si. Seja conhecimento, seja habilidade, seja networking, seja capacidade, o que for, eu tenho que entregar. E aí, com base nessas entregas coletivas, os resultados vão ser alcançados e aprimorados. Por isso que eu vejo um valor muito grande nisso, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. Esse Talks é um Give First, quando a gente está fazendo uma palestra, é um Give First. Mas para a gente chegar até aqui, nesse momento onde nós estamos, olha para trás da nossa trajetória, quantos Give First a gente já fez no passado para se posicionar, para se colocar como uma marca, como alguém que é respeitado, que tem um talento reconhecido no mercado, mas porque nós fizemos quantas de Give First? É, só para vocês terem, né? Acreditamos quantas vezes, né? E eu não estou nem falando de empreendedorismo, mas eu estou falando de essência mesmo, né? Porque o que vai sobrar no final é quem você é. As pessoas vão se relacionar com você e vão querer estar perto de você e aprender do que você tem, né? E beber da sua fonte porque você é. Pois é, então, e para mim, o grande desafio nosso no Brasil é justamente essa virada de chave e turma, e eu acho que a tecnologia vem para ajudar, porque ela é democratizante. Muito! Então, você vê, até os novos esportes viraram ali, que é onde tem competição, mas tem colaboração e operatividade com o Laser Pilot, o tempo todo. Então, eu vejo que nós, de barcar, vai sempre melhorando essa diferença que nós temos com outros sistemas que já tem isso melhor sedimentado, né? Obviamente, o Rory Silício foi muito obrigado. A história dele, que você conhece, você vê que, melhor sorte que os juízes, às vezes, vários eventos mundiais convendiram para que acontecessem ali, né? E um exemplo é que houve uma grande imigração de várias etnias que ligassem no meio. E aí, eu deixava a família para trás, no país de origem, e estava ali, você de Singapura, eu sou de Bangladesh, outra da Índia, pô, vamos se juntar aqui para se ajudar. Mas é exatamente isso, porque onde passa pela sobrevivência humana também? Passa pela sobrevivência. Quando a gente olha para esse ecossistema, e só para a gente contextualizar, para caminhar para o final do nosso talk, todo ecossistema de inovação, ele tem por princípio a sobrevivência daquele ecossistema. Por isso que o nome é ecossistema. Eu não falo de uma pessoa, eu falo de várias pessoas que colaboram entre si, que se ajudam, e aí, um ajudando o outro, um vai colaborar com a vida do outro, vai entregar na vida do outro, e vai dar resultados mais efetivos. Eu acredito muito nesse modelo. Por isso que quando eu venho para o evento, eu procuro dar o meu máximo, assim, eu esgoto todas as possibilidades. Se eu puder, eu fico até o último momento. Eu converso com todos que eu tiver que conversar, eu esgoto todo o networking. Todas as fichas que eu tiver, eu vou lançar ali, porque é um momento único, e onde as pessoas se desarmam. Você já observou isso? É, elas não estão despreparadas, e elas ficam desconfortáveis quando elas não conseguem fazer a ressonância. Você já percebeu como elas se desarmam? É um momento onde você vai ver menos ego. Onde se espera mais ego, a gente encontra menos ego. Eu, por exemplo, tenho observado muito isso. As pessoas com quem eu me conecto, com quem eu trago para os talks, com quem eu procuro aprofundar uma relação de networking, que vai produzir um resultado para a gente executar coisas na prática, essas pessoas se aproximam pelo que eu carrego. Eu me aproximo delas pelo que elas carregam. E se a gente fosse resumir esse nosso talk de hoje, o que você diria para quem está nos ouvindo, nos assistindo, porque esse vídeo, ele vai para algumas plataformas através de podcast, né? De forma audiovisual. Que tipo de conselho você daria? Porque, cara, o que eu estou fazendo com você, talvez milhares de pessoas gostariam de fazer, mas não tem oportunidade de ter proximidade com o tipo que eu estou tendo. Então, vamos democratizar isso e dar, assim, um conselho de ouro, seja para quem está começando, para quem está no meio do caminho, quem tem a nossa experiência, enfim, vivendo o teu coração, para que mais pessoas se conectem com essa mensagem e consigam sair de uma área de teoria e cheguem na execução, de fato, que é o que rompe barreiras e transformam os cenários. Muda vidas. Então, complexo, você me botou aqui numa boa, né? Eu adoro fazer. Entendi. Eu queria primeiro o seguinte. Experimentar o Give First. Eu não faço experimentação de hipóteses, então vamos pensar na hipótese que o Give First realmente é uma coisa que pode dar resultado. Sim. Então, experimente fazer esse Give First e possa perceber como é que isso te empodera. E essa sensação de empoderamento guardia com você porque ela chama de tudo o que você precisa para energizar as suas ações depois. Então, dá essa oportunidade de você poder experimentar essa possibilidade que isso possa ser real. Que seja real, genuína, autêntica. E a partir dessa experiência, aí você tem a experiência, a evidência de que, opa, eu senti a coisa acontecer, então agora eu vou perseguir esse caminho, né? Você tem duas coisas que eu falo que se por acaso eu não estivesse mais aqui agora, eu estaria tranquilo com meus filmes, né? Porque eles já assinaram duas coisas que são as suas essenciais. A primeira é nunca desistir do seu sonho. Nunca desiste? E a segunda é você não focar muito na que as pessoas falam somente, mas sim com a losagem. Uma lesagem que vai dizer quem elas realmente são. Então, se eu experimento lá, o Give First, começo a observar as atitudes das pessoas, eu vou estar me associando com pessoas que têm esse mesmo tipo de pensamento. E eu vou causar a ressonância. Então, Johnson, muito obrigada. Estamos lá. Muito obrigada. Gente, esse foi o Talks com o Dani, direto do Blockchain Rio Festival. Até a próxima. Um abraço.